Música Música Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro fazem um sinal De que este é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem vivo Rumo a Santa Cruz de La Sierra E a terra E a terra E a terra